Fala galerinha, no vídeo de hoje vou ensinar para vocês a fazer um matizador A.E. Digamos que azul para o cabelo de vocês, é para as mulheres ou para os homens também, mas é mais mulheres que gostam de ter aquele cabelo preto azulado ou aquele cabelo preto com um reflexo mais azulado, mais arrocheado, porque digamos que o roxo é uma variação do azul, né? Então eu vou ensinar para vocês que um produto super barato, um produto que você vai achar aí por R$2,50 e o outro você já vai ter na sua casa que é um creme branco para cabelo, porque eu falei, é aquele tom arrocheado, violeta, mais específico para vocês, porque vocês vão usar isso daqui, ó, violeta genciana, que tem muitas outras funções, eu vou até vir falar delas e depois eu deixo aqui no vídeo para vocês sobre o que eu vou falar dela, mas então, gente, ó, essa daqui está até com preço R$2,75, o que vocês vão fazer? Depois eu vou deixar um videozinho curto aí da mistura, como que ficou, mais gente assim, violeta, é, isso daqui mancha, tá gente? Então vocês usem luva, é, e também vou deixar no final do vídeo a foto do cabelo, como que ficou, é, vocês vão pegar um, é, esses, esses potinhos de coloração mesmo, sabe? E colocar duas colheres de creme branco de cabelo, creme ou máscara mesmo, vocês vão lavar o cabelo de vocês normal, com shampoo normal de vocês, e pegar esse creme, duas colheres, né, de creme, vocês vão colocar nesse potinho e colocar o que? 20 gotas de violeta genciana, 20 gotas, vocês vão misturar e vai aplicar essa mistura no cabelo preto de vocês, tá? Deixa eu agir por quanto tempo? 20 minutos, deixa eu agir, enxágua e vida normal, escova ou deixa secar da maneira que vocês quiserem. Gente, o violeta, ele é um derivado do azul, né, digamos, então ele dá um reflexo, é, arrocheado, né, ele dá um reflexo violeta que remete pro azul, que dá um efeito muito bonito, sabe? Ele não é um efeito azul, ele é um efeito violeta, só que assim, por ser super fraco, é, ele, você, visualmente, você confunde com o azul. Então, ele é uma matização, assim, perfeita pros fios, sem contar que pega, gente, pega porque violeta, ele tem um pigmento muito forte, então, ele vai pegar, só que tem que ser creme branco, por que tem que ser creme branco? Pra esse pigmento, ele fica somente esse pigmento no seu filtro. Então, gente, ele dá um efeito muito bonito no fio, ele dá um azul, arrocheado, ele dá um azul violeta no fio de vocês. Fica um efeito bonito, você pode usar esse daqui pra amatizar cabelos loiros também, é, é porque assim, pra amatizar cabelos loiros, você não pode usar 20 gotas, se você usar 20 gotas, seu cabelo vai ficar roxo, 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 então, não. Então, 20 gotas é pra você amatizar um cabelo preto e deixar ele com reflexo azulado, é um reflexo violeta. Pra você amatizar cabelos claros é outra quantidade, dependendo, é até uma gota só, duas gotas. Tá bom, gente? Eu vou deixar aqui no final do vídeo a foto do cabelo, como ficou, e o vídeo de como que ficou essa mistura. 20 gotas, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da dica, né, eu só tô dando a dica, porque eu fiz um cabelo, né, se eu venho aqui falar, depois que eu faço, porque eu vou falar uma coisa que eu não fiz. Galera, ó, olha como que fica a mistura da violeta genciana com o creme. E esse é o resultado.